Oi! E aí, gente? Chegou o dia de falar sobre aquele filme que eu esperei tanto estrear, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Não sei se vocês são leitores de Harry Potter, óbvio que eu sou, tá até no meu descritivo aqui do YouTube, tipo Viúva de Harry Potter. E a saga do bruxo teve um ponto final, né? Teve uma peça aí, trazendo ele adulto, mais a trama dos filhos, e agora esse spin-off, Animais Fantásticos e Onde Habitam, que vem com o roteiro e toda a supervisão da J.K. Rowling. E esse é o grande sonho pra todo mundo que é fã do Harry Potter, porque é basicamente uma garantia de que o filme vai ter tudo a ver com aquilo que a gente imagina, que é e sonha. Tá, fui lá no cinema, fui ver, vi a versão dublada, porque eu fui com as crianças. Eu tenho um filho de 5 e um de 3 anos, então eles foram me acompanhar no cinema. Já digo que eles assistiram ao filme, talvez com menos atenção do que eu, não sei se é um filme muito para criança bem pequena, porque ele tem uma vibe adulta. Eu acho que ele satisfaz principalmente os fãs de Harry Potter e, enfim, adultos que queiram um filme de fantasia. Mas não sei se é exatamente as crianças. Percebi que eles se perderam um pouco na história e não se ligaram tanto nos personagens. Mas claro que se ligaram muito nos Animais Fantásticos, que são realmente incríveis. Bom, vamos lá. O que é que eu achei do filme? Na verdade, o filme é uma grande introdução pra essa série de 5 filmes prometida pela J.K. Rowling. E tudo bem, né? A gente precisa mesmo de uma introdução a respeito desse Newt Scamander, que é um bruxo inglês, que pesquisa as criaturas fantásticas e que vai acabar lá nos Estados Unidos. Essa mudança de país eu achei super legal, porque aí vem gírias novas, comportamentos novos, a sociedade bruxa se comporta de uma forma diferente. A época também é diferente de Harry Potter, é como se fosse 20 anos antes, então isso também é bastante interessante. A reconstituição de época também traz uma vibe bem legal, porque Hogwarts já é uma coisa assim, meio, digamos, medieval, sei lá. E a Nova York, ali aonde o Newt Scamander vai chegar, é uma coisa vintage que tem tudo a ver com esse universo bruxo mais orgânico, né? Tipo varinha e tal. Uma coisa muito louca que tem nesse filme são as cenas de luta dos bruxos, são até um pouco confusas e muito rápidas, mas tudo bem, né? Porque a gente já passou daquela fase de, enfim, levantar a pena ou, enfim, conjurar o seu patrono, a gente já tá meio escolado nessa história da bruxaria. Então, acho que pros fãs, tudo bem as lutas serem mais confusas. E aí tem um problema meio básico, mas que eu basicamente ignorei, porque eu queria gostar muito do filme, é que não tem um antagonista, você só vai entender quem é o vilão no final do filme. Não é spoiler se eu disser pra vocês que o Johnny Depp tem uma mini participação nesse filme, e é ele que vai ser o grande vilão de toda essa saga do Newt Scamander, é o opositor do Dumbledore, o bruxo terrível. Bom, tudo bem, a gente vê ele cinco minutos. Então, é basicamente uma grande introdução da chegada do Newt em Nova York, da adaptação dele ali. Um personagem muito maravilhoso, que é um trouxa ou um no-mage, e que vale muito a pena, depois abre uma padaria incrível. Enfim, eu gostei muito do filme, em todos os aspectos, assim, visual, mas a história realmente é uma grande introdução. Aí, ficar pro próximo filme, a gente carar um roteiro que tenha mais briga, que tenha mais, enfim, o bem contra o mal, que a gente encontre um filme condutor um pouco mais consistente. Mas valeu, J.K. Rowling, fiquei feliz. E, óbvio, recomendo o filme, vocês têm que ver. E depois, deixar aqui nos comentários o que é que vocês acharam de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Obrigada por assistir aos vídeos, e principalmente por dar like e participar, que é a parte mais legal aqui do canal. Valeu e até a próxima!